Meu nome é Rodrigo Moreira e eu vou te ensinar da forma mais simples como ler um rótulo de alimentos. Chega de ter dificuldade para conseguir comparar qual é o melhor alimento para você escolher. Já deixa o seu like e vamos direto ao ponto. Deixa eu abrir espaço. Essa ilustração será usada como referência para a explicação. Então prestem atenção. Começando de cima para baixo. Percebam que a porção é uma parte do que tem dentro daquela embalagem. Então, por exemplo, pensando em uma embalagem de 150 gramas, 30 gramas equivale a um quinto dessa embalagem. E é o que eles colocam normalmente como referência de porção. Então muita atenção. Os valores que estarão na tabela nutricional referem-se à porção. Então, se você comer embalagem inteira, você tem que multiplicar pela proporcionalidade. Se tem 150 gramas e a porção se apresenta em 30, você tem que fazer tudo pela tabela nutricional vezes 5. E você vai entender o porquê isso é muito importante agora. Vamos para a segunda parte. Estão vendo ali o valor energético? E do lado tem 134 quilocalorias. Significa que nessas 30 gramas você tem 134 calorias. E se, por exemplo, a embalagem inteira daquele alimento tiver 150 gramas, você tem que multiplicar vezes 5. E aí você passa de 600 calorias se comer a embalagem inteira. E às vezes você nem se liga que esse alimento tem muitas calorias e que você não está comendo só o equivalente a uma porção. Está comendo muito mais do que isso. Então, pinta com essa atenção. E sabe do lado ali dos 134 calorias que tem o igual 563 KJ? KJ é o quilojoules, que é uma outra medida que é utilizada, mas que a gente nem precisa se preocupar. Mas, para que você tenha uma informação mais clara, uma caloria equivale a 4,1 quilojoules aproximadamente. E do lado tem lá o porcentagem e a sigla VD, que é o valor diário. O valor diário para valor energético usa como referência 2.000 calorias. Significa, então, que as 134 quilocalorias equivalem a 7% das 2.000 calorias, que é usada como cálculo para o valor energético. Deu para entender? Se for alguma dúvida, deixe já nos comentários. Vamos para a linha de baixo. Estão vendo ali carboidratos, dos quais tem o açúcar embaixo. Então, vocês vão ver lá, 21 gramas de carboidrato, só que dessas 21 gramas, 9 gramas é de açúcar. E ó, já fica a dica. Alimentos que adicionam açúcar devem ser evitados. Procure uma melhor opção. Neste caso, as 21 gramas é porque o cálculo de carboidratos é feito com base em 300 gramas por dia. Então, 21 gramas equivale a 7% das 300 gramas que é indicado, segundo o cálculo da tabela, do consumo de carboidratos por dia. E embaixo, em relação ao açúcar, que está 9 gramas e do lado tem dois asteriscos, é porque não tem indicação de consumo de açúcar. Então, não tem um valor diário indicado para o açúcar. Então, fica novamente o reforço. Alimentos que têm adição de açúcar são alimentos de baixo valor nutricional, pois o açúcar é um alimento de caloria vazia. Tem nada de vitaminas, não tem nada de minerais. Está dando para entender? Vamos descer mais uma linha nas proteínas. Do lado lá está 2,3 gramas e do lado 3%. Significa, então, que na porção de 30 gramas desse alimento, nós temos 2,3 gramas de proteína e que 2,3 gramas de proteína equivale a 3%, pois o cálculo para proteína usado nas tabelas é de 75 gramas de proteínas por dia. Então, fica essa referência. Vamos descer mais um degrau na parte de gorduras totais. Percebam que lá está 4,3 gramas, que equivale a 8%. Então, também temos essa referência aqui em relação a gorduras totais. Essa quantidade de 4,3 gramas equivale a 8% do valor indicado a ser ingerido por dia de gorduras. E embaixo, nós temos a gordura saturada. Nós já temos uma referência de ingestão de até 22 gramas por dia, sendo que essa 1,9 gramas equivale a 8% dessas 22 gramas de ingestão máxima indicadas de gorduras saturadas. E embaixo tem a gordura trans, onde, nesse caso, está zero. E gordura trans, realmente, o indicado é que a gente não consuma nada. Tem ainda referências que deixam um consumo de até 2 gramas de gorduras trans por dia, mas sabemos que é uma gordura que não traz benefício nenhum para a nossa saúde. Ainda, descendo mais um degrau, nós temos as fibras alimentares, onde a indicação é do consumo de 25 gramas por dia dentro do cálculo dessas tabelas. E, neste exemplo, nós temos 0,7 gramas, equivalendo a 3% dessas 25 gramas que devem ser ingeridas por dia. Está dando para entender? Se não, deixe nos comentários. Não perca nenhuma dúvida, que eu vou gerar todos os esclarecimentos. E, na última linha, nós temos o sódio, onde 102 gramas presentes nessa porção de 30 gramas desse alimento corresponde a 4% das 2.400 miligramas que nós temos de indicação de consumo de sódio por dia. Embaixo ainda tem, contém glúten, contém lactose, que são obrigações que são exigidas pela legislação. Se tem lactose e você é intolerante, este alimento já te dá ali o alerta de que não é indicado para você. e, assim, eu te expliquei com detalhes como você pode já ter como referência para saber, já melhor escolher o alimento no mercado quando você for. Se esse vídeo te ajudou, deixe aqui nos comentários, compartilha e também deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal, que todo dia tem um novo vídeo. Muito obrigado por você que ficou até o final. Até a próxima! Valeu! Tchau! Tchau!